E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio que dá uma série sorte no PVP e eu tô aqui com a Bibi E hoje, galera, tamo aqui no episódio muito legal, por quê, galera? Porque sorte no PVP pra quem não sabe como que funciona, uma série que no qual todo episódio a gente usa uma armadura diferente E, mano, hoje a armadura que a gente vai usar é a armadura da morte, Bibi Uau, olha isso, galera, toda preta, mano, muito estilosa mesmo Cara, mano, pra vocês verem como que a armadura fica, gente, se tem efeito, se não tem Assista a final pra vocês verem no PVP final como que vai ser, beleza? Bom, pra quem não sabe as regras, a gente tem que abrir um pack de Lucky Blocks E diz que vem a gente vai ser equipado e tirar o PVP Mas, Bibi, não pode usar outra armadura, tá? Tem que ser do episódio Beleza, mano, Bibi Então é basicamente isso e também não vai usar Unlucky Potion, galera Porque Unlucky Potion é muito ruim, né, mano? É muito estranho Mas, beleza, galera, deixa o like na série pra ela continuar Comentem em armaduras que vocês querem ver Deixa eu dar uma spawn point aqui Vamos que vamos? Vamos! Essa Lucky Block eu nunca vi na minha vida, mas, Dani, você vai Eu também não, mano Já veio uma espada aqui da hora Eu espero que seja boa essa Lucky Block, tá? Eu também, velho Será que ela é normal? Tá me parecendo É, tá parecendo um pouco normal Não, não, não é normal não Tem uns bagulhos diferentes Tem? Tem Mas veio diamante pra mim Tipo, tem um coelho assassino aqui E eu vou roubar o diamante do Pedro Não pode, Bibi Se você roubar, acabou Ah, isso aqui você tá vendo, né, galera? Você deixou a rachada, né, roubada? Beleza Tá vendo, né, galera, quem que rouba, né? Tá no meu canto Eu não fui pro seu lado Ah, vai explodir Nossa, Bibi Você é muito escroto Você roubou eu, mano Não fiz nada, velho Como você tem coragem de fazer isso, velho Juro Nossa, Pedro É por isso que eu gosto desse jogo, mano Por quê? Porque o nome é sorte no PVP, tá ligado? E meu segundo nome é sorte Sério? Sim Pena que eu não ligo Nossa, pra que grosseria? Porque você me roubou, mano Ah, mano Eu vi bedrock na minha cabeça What the fuck Bedrock? Aham Ah, foi um negocinho ali Ai, meu Deus do céu Nossa, cintura Ah, mano Eu tenho armadura mó OP Mas eu lembrei que eu não posso usar Boa Que isso? Caraca, quando vem diamante Vem pro resto da vida Réfi Réfi Eu tô bem de item, mano Você? Uhum Parabéns, mano Tá com inveja? Não Pensei que tava Não, não Calma Hum, mano Acho que eu tô bem cheio de item, sabe? É, eu acho que eu tô bem cheio de item Putz, eu acho que, mano Não é pra você hoje, Bibi Ai, veremos isso Tá, senhor Pedro? Tá se achando muito, hein, Bibi? Veremos Ai, não, 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 não Matei o Creeper Galera, mano Comentem armaduras que vocês querem ver O que é muito importante mesmo Pra ter mais episódios E deixa o like, velho Sério, deixa o like Que o YouTube tá muito bugado, né, mano? Ah, mano Esse que ele matou, velho Bibi, o YouTube tá ruim pra você ultimamente? Mano, o YouTube tá ruim pra todo mundo, amigão Sim, mano Tá, tá uma porcaria, galera Então deixa o like Divulga pros seus amigos os vídeos Fala que saiu vídeo novo Porque tá complicado Olha a Bibi lá embaixo roubando, mano Que roubando? Tô abrindo esse like bloc aqui embaixo Que é muito mais fácil Nossa, Bibi Peguei no... O que que foi? Ah, gatinho Você tá roubando, mano O que que foi, parceiro? Tô abrindo meus like bloc Dance, mano Não pode? Ah, vou abrir aqui embaixo também Dance, bugou Proibido? Mano, fica na churra Ah, você vai roubar meus bagulhos aqui Você sai daqui, senhor Pedro Você roubou o meu? Ah, tá Nada mais do que justo, Bibi Eu sou ladrão Artigo 157 Ah, sim Uh, peguei uns itens Muito bacana Ó, não vale... Ó, tem uma luck potion que é negativa Não pode usar ela, tá? Porque é tipo uma unlucky isso aí Tá Você quer ensinar a mãe a jogar aqui, velho? Eu quero Porque você não sabe jogar, mano Ah, tá Esse é o seu problema Ai, tem um coelho louco aqui, mano Não, villager Que não é uns bagulho bons pra mim, né, velho? Ah, mano Bom tipo eu, né? Não, uns bagulhos bacanas, assim Bibi, falaram que quando a pessoa é boa, tipo eu As coisas na vida mudam Você acha que você é bom, velho? Melhor que você, mano Não, não acho Eu sou o rei disso aqui, Bibi I am the king I am the king Você não é nada, Bibi Tá bom Mano, tem um monte de coelho aqui E eles são chatos pra caramba E daí? Só quis falar isso mesmo E daí que o coelho é chato, mano Você tem preconceito com o coelho? Nossa, senhor Pedro Meu Deus Eu digo o nosso pra você também, velho Eu digo o nosso pra você também, velho Nossa Ó, não vale usar Unlucky Não acha, tá? Porque eu tô ligado que você usa Ô, eu gostei dessa Lucky Block, mano Traz mais vezes no seu canal Sim, eu trago, velho Pode deixar essa galera deixar o like, eu trago Você funciona a base de like, né? Sim, eu sou um mercenário em like Entendi E não gostou? Chora Você não gostou, mano? Não, não, gostei sim, mano Beleza, velho Porque se você não gostou, você fala, beleza? Aham, sim Muito bom mesmo, mano Vamos lá, galera Essa aqui é a última Lucky Block Puts Nossa, galera, sério Já... O Pedro já pode chorar, velho Sério? Sim Bom, bebê Eu já estou pronto, tá ligado? Eu vou me equipar aqui fora Porque eu estou rei Tá E você, tá rei? Mano, você já abriu tudo, Pedro Já, e você? Não, ainda falta um monte Mano, deixa eu matar esse coelho do mal Capiroto aqui Nossa senhora, Pedro Sai do vídeo, velho Por quê? Não vale mais a pena ficar Nossa, olha o que eu digitei Um game mode espaço zero Nossa, Pedro Sai do vídeo Sério? Tá tão assim, tão... Tá Meu Deus Meu Deus Tá, beleza, bebê Já estou me equipando aqui, mano Se você não vir aqui se equipar Vou ficar muito triste Tá, então fica triste, tá? Falta quantos de Lucky Block pra você? Nove Putz, mano Me deu uma lerda, velho Nossa, senhor Pedro Pedro, vamos fazer uma aposta, velho Ah É porque tá muito absurdo Se eu perder isso daqui, velho Eu sou muito ruim Sério? Pode fazer qualquer... Ó, sempre são boas de final de semana Não vem? Ah Eu te pago no Burger King Tá, beleza, então Fechou? Aham Beleza Ó, mas se eu perder Se você perder, você me paga Não, você que apostou Você já acabou de falar Tá apostado Se você perder, você vai pagar Não, não Não, não quero saber, filho Tem dois lados, né? Não, 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 não Ah, que graça tem Ué Se você quiser, posso dar um vídeo Vai, Bibi Tá pronta? Tô quase Nossa, eu fiquei no puto, mano Tá coçando, galera Calma aí Vai, Bibi Pera aí Ó, tá parada lá Usando cheat, velho Ó, tem stick aí pra isso aí, ó Ai Tá, eu vou lá na arena, tá ligado? Você acha que eu preciso de stick, mano? Olha a minha cara de quem precisa de stick Sério? Já tem espada pronta aqui, parça Putz, eu não botei a nossa armadura no baú, Bibi Ah, que pena, Pedro Sim, meu Vou ter que colocar agora, galera Meu Deus, meu Mano, death significa morte, sabia, Bibi? Sério? Sério, eu sou mó bom no inglês Eu, desde agora Parabéns Calma, deixa eu pegar aqui, galera Os negócios rapidão Deixa eu botar no baúzinho Porque eu esqueci, tá ligado? A Bibi não sabe gravar vídeo E é isso que dá Aham Tá, deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Spawn point Vem, Bibi, logo Tô indo Meu Jesus amado Que demora, velho Vai, três Tá, tem pra senhor, Pedro Vai pra lá Nossa, galera Vamos pegar a armadura aqui da morte Que ela não é tão forte Mas olha isso, velho Fica mó, tipo Eita, lelê Tá ligado? Olha, fica mó dark Esse bagulho, mano Cê é louco Dá até medo Nossa, tô parecendo um Darth Vader, par Sei lá, mano Dá morte o bagulho mesmo, galera Olha que dora minhas luvinhas Meu Deus Mas ok Bibi, vamos então Melhor de três? Vamos, né, mano Vou ter que ir Então bora Três Dois Um E valendo Ai, senhor Pedro Que isso? Nem tem, tá? Nem tem, tá, tá, senhor Pedro Ó, filho da mãe Nossa, combinho, combinho Nossa, eu consigo bater nele Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Vai Três Pera, fi Dois Tô me equipando, calma Uh E Valendo Valendo Toma, otária Filho da mãe Otária Beleza, galera Um a um Quem fizer agora ganha Por que cê tá spawn point De onde eu tô, mano? Cê é retardada Cara, que eu tô dando TP em você Vai, três Três Pera, tem uma área invisível aqui Pera, pera, pera Tô morrendo Três Pera Dois Um Valendo Valei Ah, ele tomou Mano, ele tava tomando maçã normal, velho Que ridículo Morri Ridículo Você ganhou na cagada, velho Você tava mó forte, mano Como você é tão forte assim? Vai, quer mais uma Vai, mas sem itens Então vai, então Só tem um capiroto Vai, três Dois Um E Valendo Nossa, ele acha que pode, galera Ah, entendo em conta Tá uma forte, mano Cê é louco Ó, a morte tá com você mesmo Ah Easy Tá último Último, então Vai Easy Dois Três Um E valendo Nossa Ô, filha da mãe Vamos morrer Ah, não comece Que esse orquinho, Vivi Nunca dá certo com você, mano Ih, Vivi Seu a luck puxando certo, mano Senão eu ia morrer, velho Quê? Eu usei a luck puxando certo Senão eu ia morrer Certeza Céu Você para com essa luck Que esse bagulho aí, velho Para, mano Chega Tá doendo meu dedo Eu já matei você muitas vezes Sai Caraca Que cara chato, velho Eu não morro, Vivi I am the god I am the death Cadê você? Aqui Eu odeio jogar com fogo Meu dedo tá doendo O mano não tá Porque eu tô clicando com os dois Como que você clicou? Eu sou bom, mano Tá zoando, né? Certo Clicando com dois dedos Como que você clicou com dois dedos, senhor Pedro? Eu sou o demônio E é G, mano Muito fácil Eu ganhei as minhas primeiras Oi Olha que da hora Meu Deus Mas galera Seguinte, mano Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que se inscreve no canal Se você gostar Não deixa o like Que é muito importante mesmo Mano, sério Deixa muito like Pra sério continuar Se inscreve no canal Caso você for novo Eu tô postando três vídeos por dia Uma e meia da tarde Sete da noite Também nove da noite E o canal da BB tá na descrição Me segue também nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram E Zapchat Foi um beijo no canal Tem aplicativo do canal pra Android Tá tudo na descrição Tamo junto Até o próximo vídeo E hoje Nove horas da noite tem uma live E sete horas da noite tem um vídeo Beleza? Então tchau, bebê Tchau O link da live tá na descrição Galera Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau